Meu nome é Raimundo Macedo, trabalho aqui, moro na Zona Portuária há 23 anos já. Tenho 5 casas comercial aqui na Zona Portuária, entra o Barão de São Félix, Camerino, tem um deporte de bebida também. Trabalho sempre com o povo aqui, na região, na política. Com o governo, com o prefeito, e o que eu acho que tudo aqui está investindo, está investindo todo mundo, e eu para mim, especialmente para mim, porque eu investi muito aqui nessa área, eu recuprei prédio, comprei apartamento, e não tinha recurso nenhum. Agora, depois dos transtornos todos que estão acontecendo, eu estou vendo que as minhas luzes acenderam no fundo do túnel. Tanto que está abrindo um túnel aqui, faz engarrapar a entrada do rio para chegar na Zona Sul. Eu espero que vai ser um sucesso para a gente aqui, e também para todos que pudessem chorar, porque já passemos já, que deu muito transtorno. Nós estamos felizes por isso, vai ficar bem melhor, entendeu?